Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Borges e no vídeo de hoje eu vou te explicar o segredo que eu aprendi pra poder viajar barato. E não só pra conseguir passagens baratas, mas também hotel barato, entretenimento barato, comida barata e todo o restante da sua vida ser mais barato. Essa técnica foi tão famosa quando eu compartilhei ela no Instagram que eu falei, eu tenho que levar pra galera do YouTube também pra eles conhecerem. Ficou curioso? Então fica ligado. Se você não me conhece, eu vivo viajando o mundo desde 2010. Eu larguei meu emprego em São Paulo, mudei pro Canadá, em Vancouver, morei lá por um ano e meio, depois mudei pra Califórnia, depois morei na Itália, depois morei na Polônia, morei na Hungria, morei na Ásia, morei na Oceania, morei na América do Sul, morei em 18 países diferentes e visitei mais de 50. Ufa! Nessa hora você deve pensar, mas pô, esse cara deve ser muito rico. Não, na verdade eu não sou rico. Eu tenho uma técnica muito importante que me ajuda a tornar tudo mais barato. E eu vou compartilhar essa técnica com vocês. Eu sei que possivelmente você tá esperando uma técnica milagrosa que vai transformar aquela passagem de mil dólares, você vai pagar cem dólares nela. Ou aquele hotel que a diária é setenta dólares e eu vou te dar uma técnica que você vai pagar quinze dólares. E agora finalmente você pode pagar ela. Ou então, aquele restaurante que você sempre sonhou ir, aquela Michelin três estrelas, que você vai pagar o mesmo preço que um quilo que você encontra na esquina da sua cidade. Não, nada disso. Sabe por quê? O segredo pra você viajar barato é ganhar mais dinheiro. É isso mesmo. A partir do momento que você tá ganhando mais dinheiro, tudo fica mais barato. Barato é uma percepção sua baseada no quanto você ganha. Se você ganha mil reais por mês, uma passagem de cem reais pode ser cara. Se você ganha dez mil reais por mês, não é mais tão caro. Agora imagina se você ganha um milhão por mês. Cem reais não é absolutamente nada pra você. A melhor forma de você conseguir viajar barato é ganhando mais dinheiro. O segredo pra morrer pobre com a mesma condição de vida que te faz buscar coisas baratas é justamente essa. Em vez de priorizar em solucionar o problema que é falta de dinheiro, você se adapta a ele e procura alternativas baratas. Quando você identifica que mudar o seu mindset pra começar a ganhar mais dinheiro e poder pagar por qualquer outra coisa, ao invés de querer reduzir o custo das coisas, reduzir suas despesas pra poder pagar aquilo, você vai ter um crescimento muito maior na sua vida. Eu já vi história de muita gente que sonhava em ir pra Disney e não foi porque não tinha dinheiro e falou assim, ah, vou pro Beto Carreira então, é tão bom quanto. Não! Você não pode ir pro Beto Carreira. Você tem que trabalhar muito mais porque aquele é teu objetivo. Você quer ir pra Disney. Você vai trabalhar mais e ganhar mais dinheiro pra conseguir atingir ele. Se você aceita sua condição de pobreza, de não ter dinheiro pra fazer as coisas que você quer, você não vai sair dela. Ficar procurando por formas baratas de fazer as coisas simplesmente pelo fato de você não poder pagar, por si só, já é uma forma de continuar aceitando a sua pobreza pro resto da vida. Você tem que usar isso como energia. Você quer viajar pra Islândia, mas não consegue pagar o hotel lá porque é muito caro? Beleza! Usa esse motivador, a sua vontade de ir pra Islândia e de não conseguir pagar, como fonte de energia pra trabalhar, pra ganhar mais dinheiro. E é isso que falta em muitas pessoas. Em vez delas usarem essa energia de não ter aquilo e falar assim, opa, isso aqui tá me fazendo falta, eu vou corrigir isso então. E usar essa energia pra atingir isso? Pra conseguir ganhar mais dinheiro? Não! Elas se adaptam ao problema da pobreza. Você não pode fazer isso. Se você aceitar que é pobre, você vai ser pobre pro resto da sua vida. Se você é o tipo de pessoa que fica tentando economizar em tudo porque não tem dinheiro, você vai continuar assim pra sempre, sem dinheiro. Mas no dia que você falar, chega, eu quero aprender a ganhar dinheiro, eu quero ter dinheiro pra comprar o que eu quiser, adivinha só? Você vai triplicar, quadriplicar, vai aumentar em muitas vezes a chance de atingir esse resultado. A diferença do cara que aceita ser pobre e continua vivendo aquilo, e o cara que acha inaceitável ser pobre, é muito grande. Porque o cara que não aceita aquela vida que ele tem, ele vai fazer de tudo pra mudar. Mas se você é o tipo de pessoa que continua procurando formas de viajar barato, eu tenho uma má notícia pra você. Você vai fazer isso pro resto da sua vida. Eu sei que essa dica é um pouco pesada, pode demorar um pouco pra entrar na sua cabeça, mas a partir do momento que você descobrir que você é pobre agora, mas você pode sim mudar isso se você for atrás, se você usar toda a sua energia pra corrigir esse problema, ao invés de tentar se adaptar a ele, você vai ter resultados na sua vida, e vai voltar nesse vídeo aqui um dia falando assim, pô, obrigado Eduardo, eu precisava ter ouvido isso. Porque eu ficava seguindo o que os meus amigos falam, tentando economizar aqui, tentando economizar lá, e no final das contas eu continuei pobre pro resto da minha vida. Vamos mudar isso aí? Você consegue mudar, tá aqui dentro. Os seus resultados saem de dentro do seu cérebro, do seu mindset. Se você pensa pequeno, você vai ter uma vida pequena. Se você pensa grande, você aumenta muito a chance de ter uma vida grande. E se você não sabe como ganhar mais dinheiro, eu posso te ajudar com o método profissional digital. Acesse o link aqui embaixo pra uma aula totalmente gratuita, que eu vou te ensinar a começar a trabalhar da internet sem limites de ganho, porque as pessoas ficam muitas vezes presas no salário delas, e elas acham que o salário é tudo que ela pode ganhar. Então, o teu salário é de R$3.500 por mês? Você fala, ah, eu tenho R$3.500 só, não dá pra pagar uma passagem de primeira classe. Então, vai ganhar mais do que R$3.500. Vai arrumar outra forma de ganhar dinheiro. Quem disse que esse emprego que você tem é o único que dá pra você ganhar? E é isso que eu te ensino no método profissional digital. Clica aqui embaixo no link, e eu te vejo lá dentro da aula. Espero que eu tenha feito você refletir um pouquinho sobre isso, e para de uma vez por todas de tentar viajar barato. Vamos ficar rico, que tudo vai ficar barato pra você. Valeu, um grande abraço.